Eu quero dizer, isso é... Ela falou que mantém contato com sua avó. Mia tem três cidadanias, Reino Unido, Brasil e Canadá. É uma source inesperada de inspiração. É a minha vó, minha irmã brasileira, que também é uma atriz no Brasil. Ela teve uma vida incrível, e ela passou muito, e ela sempre me encorregou a expandir o meu universo tanto quanto possível. Eu só acho que ela é incrível. Mia viveu no Brasil quando era bebê, saindo com cinco anos de idade, quando ela foi para a Inglaterra. Algum tempo depois, com mais ou menos dez anos, ela foi para o Canadá morar com o pai. E depois, ela voltou em definitivo para Londres ficar junto com sua mãe. Foi nessa época, com 12 para 13 anos, que Mia iniciou seus estudos para se tornar uma atriz. Na indústria do entretenimento, ela começou primeiramente como modelo, aos 14 anos, trabalhando com marcas bem famosas, como a Vogue e a MilMil. Foi algum tempo depois, aos 16 anos, que Mia decidiu atuar no cinema e na TV. O primeiro papel de Mia Goff nos cinemas não foi pouca coisa, não. Ela estreou no filme Ninfomaníaca Vol. 2, de 2013, o filme do polêmico e conhecido diretor Lasse Von Trier. No filme, ela contracenou com nomes conhecidos do cinema, como William Defoe, Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf e Uma Thurman. Aliás, Mia tem um relacionamento sério com Shia LaBeouf desde 2016. Depois do filme Ninfomaníaca, ela apareceu em algumas séries e filmes que foram diretos para a TV. Filmes e séries que não ficaram conhecidos do grande público, porque foi a partir de 2017 que Mia começou a ficar mais conhecida. E para ser mais preciso, foi no gênero de filmes de terror, onde ela fez filmes e ficou mais conhecida. Em 2017, ela estava no filme A Cura. Esse filme mostra um jovem que é enviado para retirar o CEO de uma empresa que está em um centro de bem-estar misterioso e afastado que fica nos Alpes Suíços. Mas logo que ele chega, já percebe que o tal Spa não é bem o que ele estava pensando. Já no ano de 2018, Mia estava no filme Suspiria, que foi remake de um filme de terror de 1977. Mia dava seus primeiros passos para se tornar uma estrela de Hollywood e, em especial, uma estrela dos filmes de terror. Desde o ano de 2017, Mia vem aceitando trabalhos envolvendo horror e suspense. Ela tem uma participação no filme O Segredo, de Meryl Boney, onde ela atuou junto com Anya Taylor-Joy, outra ótima atriz. Uma curiosidade é que, além de Mia Gothler um pouco brasileira, Anya Taylor-Joy nasceu e foi criada na Argentina. Duas grandes atrizes da geração atual têm raízes sul-americanas. No ano de 2018, Mia estava no filme High Life, uma ficção científica onde ela atuou junto com Robert Pattinson. O talento de Mia começou a ser visto por muitas pessoas e ela começou a ganhar chance em outros tipos de filme, como, por exemplo, o filme de época Emma, de 2020, onde ela trabalha mais uma vez junto com Anya Taylor-Joy. Mesmo com reconhecimento e chamando muita atenção, Mia se manteve fiel aos filmes de terror. Já falei que gosto bastante dos trabalhos dessa atriz. É claro que ela pode escolher projetos que não são tão bons e fazer filmes que não agradem tanto assim, mas todos que ela estava envolvida até hoje, pelo menos a curiosidade de assistir ao tive. Eu acho ela uma atriz que se expressa bastante, não de forma exagerada, mas de uma forma que deixa todas as cenas que ela faz muito intensas. Ela é uma atriz com bastante presença. Espero que a gente veja muitos bons trabalhos da Mia Goth, mesmo que seja mais focado no gênero terror, que foi onde ela ficou mais conhecida. E talvez onde ela realmente encontre trabalhos que chamem a atenção dela. Eu fiz alguns filmes de horror e isso realmente não foi o plano. Eu me dei oportunidades dentro desse gênero para explorar caráter interessantes. Em uma entrevista, Anna Taylor-Joy falou que é uma amiga muito próxima de Mia Goth e que as duas se tornaram quase inseparáveis desde que se conheceram nas gravações do filme O Secredo de Meryl Boney, que aliás é um filme que eu gostei bastante. É um filme de 2017 com as duas atrizes e não é só porque eu gosto dos trabalhos delas, não. É que esse filme é bom mesmo. É um terror envolvendo um drama familiar para quem nunca viu, dá uma assistida e depois comenta aí o que achou. Anna falou que as duas fizeram uma promessa para sempre se proteger em Hollywood. Abre aspas para o que ela falou. Ela foi a primeira atriz com a minha idade que eu conheci e nós tivemos uma conversa muito bacana onde eu só pensava Eu te amo. E ela disse Eu te amo. E eu disse Eu vou sempre estar ao seu lado. E ela disse Eu vou sempre estar do seu lado. E foi legal. Vamos progredir nessa indústria bem selvagem sabendo que vamos cuidar uma da outra. Fecha aspas. Porém, foi em 2022 que a carreira dela decolou ainda mais através do filme X, A Marca da Morte e Pearl ambos dirigidos por Ty West. Mia vai ter uma trilogia de terror para chamar de sua. Muitos já colocam ela como o principal nome dos filmes de terror da atualidade graças ao seu trabalho em X, A Marca da Morte que serve como uma homenagem para os clássicos do subgênero de terror, o slasher. Nesse filme ela interpreta dois papéis a atriz pornográfica Maxine e a idosa maluca Pearl Pois é, pra quem viu X e não percebeu que bom, porque não era pra perceber mesmo ela estava muito bem maquiada a velha maluca do filme X é a Mia Goth antes mesmo que X chegasse aos cinemas o diretor anunciou que esse seria o primeiro filme de uma trilogia e Pearl, o segundo filme, já estreou nos cinemas no segundo semestre do mesmo ano, 2022 o filme explora um pouco mais as origens da vilã do filme X e deu muitos elogios para a atuação de Mia algumas pessoas acreditaram que ela poderia ser indicada ao Oscar de melhor atriz o terceiro filme dessa trilogia se chamará Maxine e deve estrear em algum momento de 2024 no filme, Mia volta ao papel de Maxine depois dos acontecimentos do primeiro filme X a história do terceiro filme ainda é um mistério a gente só sabe que vai se passar nos anos 80 nos primeiros anos atuando, Mia fez trabalhos pequenos o primeiro mais conhecido dela já falado aqui no vídeo foi Ninfomaníaca de 2013 naquela época ela estava com 20 anos atualmente com 30 anos alguns podem achar que a carreira de atriz dela não evoluiu já que Mia não se envolveu em filmes de grande orçamento filmes que ficassem tão conhecidos mas puderam ver ao longo do vídeo foi no gênero de terror que talvez ela tenha se encontrado ou foi ali que ela viu as melhores oportunidades de trabalho muitas pessoas podem achar que uma atriz tipo a Mia Goth faz um tipo de cinema mais underground filmes menores ou filmes B como queiram chamar e isso faria dela uma atriz sem tanta expressão e com pouca aparição na mídia coisa que eu não concordo acho ela uma grande atriz e eu até tenho um top 5 de atrizes que eu gosto bastante de vários filmes e que talvez não sejam tão conhecidas assim a Mia a Anya Taylor-Joy a Micah Monroe a Aubrey Plaza e a Florence Peele tudo bem a Florence já é mais conhecida do grande público já que esteve em filmes mais conhecidos como Viúva Negra Duna e Oppenheimer mas enfim talvez eu faça um vídeo separado para cada uma dessas atrizes se vocês quiserem deixa aí nos comentários e você já tinha visto algum trabalho da Mia Goth gosta de algum filme que ela fez comenta aí e que a gente ainda veja muitos trabalhos dela seja no terror ou qualquer outro gênero de filme Música Música Música